O restaurante Malte Restobar realizou mais uma prévia de carnaval no sábado dia 20 de janeiro. É o Vila Verão, evento que uniu várias atrações como Doce Lusão, Anderson Rodrigues, Lucas Majoli e Sorriso Aberto. Eu só tenho a agradecer ao público por ter vindo, acreditado, agradecer ao Malte pelo convite e a honra é muito grande pra mim, tá bom? O sucesso que a Band Piauí tá fazendo, chegando agora, mas mostrando presença, como a maior emissora do Brasil, não só do Brasil, agora também do Piauí. E a gente não podia ficar de fora dessa parceria, a maior empresa de informática do Piauí não podia ficar de fora de ter esse apoio, de estar junto, de estar dentro da programação da Band. E eu fico feliz de ver que Terezina tá crescendo junto com empreendimentos bons como esse. A gente vê aqui que a noite tá super, muito bem movimentada e fico, tô adorando aqui a noite, tá muito legal e convido todos a vir que eu achei legal, bacana mesmo. De Olho na Folia, a TV Band registrou a festa. O projeto de Olho na Folia da Band, ele visa acompanhar as melhores prévias, os melhores momentos antes do carnaval. No carnaval a gente fica com o Band Folia, com todo o projeto aí, fechando com chave de ouro, esse de Olho na Folia. E o Malte foi o primeiro a ser escolhido, todos os sábados a gente tá realizando aí junto com o Malte esse evento, só de gente bonita e de sucesso, né, pacífico, onde as pessoas se relacionam e fazem negócios também. É muito, eu acho que satisfatório estar presente e ver que a aposta da Band deu certo. De Olho na Folia, oferecimento Newland Marco Informática Lojão do Peixe Carnaval 2018 É aqui na Band Ande voca